Está aí a luta de Wesley de Jesus, Souza de Jesus, contra o Cainan Bento, da Orião Box. Wesley é o canhotinho aí, de capacete vermelho, camiseta azul, e o Cainan é o camiseta branca, capacete azul. A luta realizada em 2006, mais uma grande luta aí de Wesley, dessa vez pegando um atleta edifício, Cainan, para a Orião Box, muito bom. A luta realizada no ginásio externo do Babi Barione, na quadra externa. O Ejner, esse de camiseta azul, capacete vermelho, um canhotinho muito bom, mas pegou uma dureza aí pela frente, pelo Cainan. O Orião Box, né, uma grande luta para vocês assistirem. Esse é o técnico, Anderson Firmino, orientando aí lá embaixo do pró, né. O Wesley, né. E o Marcelo e o César Ferreira, orientando aí o Cainan. Vamos deixar seus comentários. Acabou o primeiro round. Deixar seus comentários sobre essa e outras lutas. Vamos se inscrever no canal, que é importante para fortalecer o canal, né. Muito importante aí a opinião de vocês. As inscrições é muito importante para motivar a apostar a luta de vocês mesmos. O canal Magia do Box, no YouTube, o canal do Box brasileiro. Lutas antigas, recentes, lutadores do passado, do presente, valendo títulos brasileiros e internacionais. Grandes lutadores. Em sete meses já postamos mais de 400 lutas. Vocês podem procurar lá algumas que vocês queiram assistir. Só ir lá no canal do YouTube Magia do Box e se inscrever lá. E aí E aí Obrigado. Boa luta, hein? Esse foi mais um round. Terceiro round. Uma grande luta. Há 15 anos atrás, hein? Você já lutava desse jeito, muito bom. Assim como o Kainan Bento, muito bom. Lutador aí da Orion, muito bom. O Kainan Bento, muito bom. O Kainan Bento, muito bom. Muito bem, tá forte aí. O hábito muito bem, abriu a contagem protetora. Não quer dizer nada, é uma contagem protetora. Já tá saindo sangue aí do nariz do menino aí. O Kainan, a enfermeira vai dar uma olhada, a médica, né? Dá uma olhada e continua a luta. O Erge tá muito bem na luta, tá forte, tá bem. Não foi nada, um desequilíbrio, troca de perna, né? Um desequilíbrio só. O hábito leva tempo, viu bem. Acho que foi o terceiro round. Grande luta, hein? Vamos aí ao último round. Vai ser a decisão aí, mas o Erge deve estar levando uma pequena vantagem. Vamos lá. 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 Atenção lá do córter, tá tudo bem, continua-se. Uma grande luta, hein? Muito boa luta. Dois grandes lutadores, tanto Wesley como Kainan, fizeram uma boa carreira no Amador, conquistando vários títulos, aí o Babi Barione, São Paulo, deram grandes lutas. O Alex tá um pouco melhor nesse round, Kainan sentiu o golpe novamente, no cara do nariz dele, não tá podendo respirar direito. Acho que o hábito vai encerrar a luta, porque ele tá sem condições de continuar. Não tem condições de continuar, parabéns ao hábito, não tem condições. O Wesley aí, o Bahia, como é conhecido, venceu a luta, parabéns. Grande lutador também, o Kainan, vamos ao resultado da luta, decisão. Marcos Souza de Jesus venceu, parabéns, indo para cima.